Acho que o Chani está esperando. E com bolos, eu vou começar. Quero saber qual gostosura que eu vou ganhar. Nossa, isso pode ser pra sempre mais. Eu vou parar essa roda. Então, vou fechar o olho assim. O que é o que é? Vá saber. Mas eu pensei tanto que eu vou ganhar algo mais gostoso. Minha, sua vez. Espero que eu vou ter sorte. Uau! Mas você acerta. Entre então, não vou ganhar nada. Não, estava errada. Eu ganhei tudo. E a coisa mais gostosa? Que eu vou decorar bolo e tornar-se mais gostoso. Adoro Nutella. Mas como eu posso fazer que Nutella se espalha uniformemente no bolo? O que é que eu estou pensando? Já sei. Eu vou pegar essa espátula e vai me ajudar. Parece muito apetitoso. Deixa eu provar esse bolo. Isso não é tudo. Vou espalhar bem feito com esse chocolate com um bolinho. Agora eu vou fazer tão bonito. E agora eu acho que eu posso ir para os chocolates. Vou tirar toda a embalagem e... Nossa, é incrível. É muito importante não errar. Com tamanhos, então. Ok. É importante para você medir tudo. Nossa. Combinou perfeitamente. Com tamanhos. Kate, o que você está esperando? Ok. Você já tem vaçabe? Verdade. Nossa. Um cheiro tão picante. Mas vou mostrar que eu sou corajosa. Que eu não tenho medo de vaçabe. Sobrou um pouquinho. Vou espalhar. Acho que para isso eu posso pegar a espátula. Acho que minha não vai ser contra. Uau. Sobrou de Nutella um pouco. Pronto. O que? Acho que... Tem necessidade de lavar. Acho que vou colocar isso para a Mia. Estranho porque é chocolate verde. Parece vaçabe, Kate. Como se atreva. Kate, o que você fez? E se você ia machucar meu olho? Pronto. Chega de falar. Vamos comer. Eu acho que Kate enloqueceu. Deseja uma boa sorte para mim. E aí? Está gostoso? Está na hora de eu provar esse bolo também. Acho que vai ser incrível. Eu estava certo. Nossa. Que bolo incrível. Não consigo parar. Isso é uma bomba de chocolate de verdade. É uma bomba de chocolate. E eu não tenho nenhum bolo. Sou fogo. Mas tudo bem. Oh, não. Eu estava certo. Ah, minha boca. Preciso mais. Ei, vai embora. Já que você pegou, então arroda. Aqui de castigo. Oh, não. Vai ser. Eu odeio ovos. Bem feito para você. Vai saber como roubar. Acho que não precisa colocar no bolo. Vou aceitar se esses ovos vai ficar na sua cabeça. Que humor. Nojento. Vai ser gostoso. Mia, o que você está dormindo? Uau. Balinhas? Tóxicas. E eu vou ganhar o quê? Comida de cachorro? Não. Uma ração. Mas você vai comê-la. E eu tenho um balde enorme de balinhas. Consegui abrir. Nunca. Nunca comi ração. Talvez é gostoso. Não consigo abrir a embalagem. Ah, já sei. Estava aqui. Oh, não. Nojo. Nossa, eu sou de cheiro. E eu tô gostando. Tão azedo. E tão gostoso. Com o bolo doce, acho que vai ficar maravilhoso. Olha como é colorido. Ficou muito bonito. Ótimo. Deixa eu provar. Nossa, olha que pedaço lindo. Dá pra notar acidez? Mas eu tô gostando. Kate, o que você tá olhando pra mim? Come seu bolo. Hum, se eu vou colocar assim da embalagem, vai ser muito. Acho que isso é suficiente. Chega, né? Claro que não. Tem que botar tudo. Nossa, quanta raiva você tem. Oh, não. Tá feliz? Agora eu não tenho bolo. Eu tenho... ração. De cachorro. Espero não vou vomitar. Oh. Piu. Eita. Que nojento. Como os cachorros comem isso? Olha, bebê. É, você chegou. Olha, olha o quanto ração eu tenho. O que é isso? De onde vem cachorro? Eu tenho alergia. Vai embora. Nossa, você é realmente muito raivosa. Bom, já que a cachorra consegue comer, eu também. Não. Oh, não. Não consigo. Chega de choramingar. Minhas balas e muito azedas sem bolo. Você deveria ver seu rosto. Eu ia fazer foto. Ah, já sei. Enquanto você tá parada, eu vou dar comida para meu cachorrinho. Bota, Titi, queridinha. Cachorro de novo aqui. De novo você não comeu. Então, chegou a hora de roda de castigo. Oh, não. Talvez não. Sim. Ok. Oh, não. Isso vai estragar a minha maquiagem. Mas vai ser divertido. Oh, não. Eu preciso tomar um banho. Eu acho que combina com você. Horrível. Challenge. Mônica, você vai ser a primeira de girar. Oh, não. Um cacto eu não quero. Mais disso, de chantilly, eu adoraria. Assim não pode. De cacto, então é cacto. Lamentável, mas eu vou ter sorte. Veremos. Eu disse, não é nada melhor do que chiclete ruba-buba. Olha só quantas. Quero tirar logo da embalagem e decorar meu bolo. Acho que vai ser algo delicioso e muito bonito. Enquanto... Tá ficando um bolo mais brilhante que eu já vi. E isso não é tudo. E do chiclete que sobrou, eu vou fazer um coração lindo. E aí, Mônica, você gostou? Acho muito fofo. Vamos prová-lo. Oh, sim. É muito gostoso. Esse bolo eu quero comer inteiro. Posso provar pelo menos coração? Claro que não. Eu vou comer sozinha. Quer ver uma bolha maior da sua vida que você já viu? Você não quis compartilhar? Então nem quero olhar na sua bolha. Pegue! O quê? Como se atreva? Agora todo meu rosto coberto de chiclete. Chega de rir. Come seu bolo com cacto. Como posso comer? O cacto é muito... Doi. Exatamente. Se eu vou tirar a agulha assim, então... Não vai dar problemas, mas... Tesoura de manicure não é suficiente. Isso é demais. Acho que esse alicate é maravilhoso. Ai, como é tédio. Pronto. Agora falta um pouco. Rola a cacto no meu bolo. Oi, tô aqui. Olha. O que eu inventei? Parece fofo. Chega de falar. Melhor começar a comer. Espero que o sabor vai ser gostoso. Oh, não. Parece que eu tô comendo bolo com sabor de grama. Que horror. Boa amedite. Eu quero ser a primeira pra gerar. Você está me zoando. Odeio de mexilhões. Porque eu tô... Sem sorte. Porque eu sou sortuda. E eu tenho chantilly. Uhul. Vou colocar agora mesmo no bolo. E vai tornar esse bolo melhor ainda. Pronto. E agora posso desfrutar. Olha, parece Santa Claus. Papai Noel. Você tá com inveja. E eu tenho o bolo inteiro coberto de chantilly. Delícia. Eu também gostaria. Um bolo de espera também. Aliás, com mexilhões. E aqueles são tão horríveis. Tão duros. Bom, quebrei dente. Que horror. Não quero mais. Não, 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 please. Você não sabe descascar. Olha só. Precisa tirar meu bolo. E agora pode decorar seu bolo. Nossa, que fedor. E eu preciso comê-lo? Claro. Como eu posso provar? Como eu posso estragar esse bolo magnífico? Só de olhar, eu vou vomitar. E eu vou vomitar de verdade. Nossa. Que que é isso? Uma pérola? Se use. Vai embora. Eu quero abrir, mexilhão. Então, é minha pérola. Não devolve pra mim. Ou não? E agora? Cadê? Eu preciso achar a primeira. Por que você? Eu vou achar. Porque a pérola é minha. O que que é isso? Não tem nada. Vazinho. Bom, dessa vez, minha vez de girar a roda. Não minha vez. Oh, sim. Sonhei com isso. Pra ter esse marshmallow. Com isso, o bolo vai ter um sabor incrível. E também dá pra fazer tracinhas. Nada legal. Vamos ver o que me espera? Nossa, hoje não é meu dia. Dessa vez, eu tenho miojo. Exatamente. Com o que você precisa decorar seu bolo. Ok. Bom, não há nada o que fazer. Pronto. Nunca provei esses sabores. Uma combinação estranha. E horrível. Nossa, que barulho horrível. Preciso tampar meus ouvidos. Oh, eu tenho uma ideia. Se eu vou colocar água quente no meu bolo, então miojo vai ser macio. lindo. Lindo. Agora, eu tenho o prato pra almoçar. Uhul. Tô gostando. Pinho. Enquanto Mônica tá comendo miojo, eu vou colocar esse marshmallow no meu bolo. Isso que eu entendo. Lindo demais. Pode ser, por favor? Mônica, nem pensar. Você tá almoçando, então almoça. Acho que se o Z não vai ficar triste, você vai pegar essa tracinha pra mim. Ei, não fica gananciosa. Devolve. O que que você fez? Eu quase caí. Mas isso foi tão gostoso. Vamos suefar quem vai rodar primeiro. Uhul. Eu ganhei. Pimenta. Não. Mônica. Você me contaminou. Espero que eu vou ter sorte. Finalmente. Tô tão feliz de comer meu bolo. Com esses olhos de marmelada tão apetitosos, vou decorar o mais rápido possível. Sim. Eu vou colocar tudo em cima do meu bolo. Olha que lindo. Finalmente. Algo me espera muito, muito gostoso. Nossa, o Z. Não vou te alimentar. Vou comer tudo sozinha? Oh, sim. É que gostoso. Mônica, você acha que eu não vou pegar olho pra mim? Bom, sou gananciosa. Nossa, esperei por tanto tempo. Nossa, esperei por tanto tempo. Finalmente. Vou comer esse bolo inteiro. Nossa, que velocidade. E o último olho eu vou comer assim. E... Ups. Não consegui. Um pouco. Mas eu consegui te pegar. Oh, realmente é muito gostoso. Aliás, come suas pimentas. Oh, não. Nem consigo nem olhar. Espero que não vou pegar fogo. Vamos, eu vou te ajudar. Ai, que afaca. Então, corta esse monstro de fogo. Bom, vamos lá. Oh, uma mordida. Mas tô sentindo como o fogo tá pegando em corpo inteiro. Isso não é suficiente. Você precisa comer o bolo inteiro. Não sabia que você é tão cruel. Oh, não. Fogo é demais. Preciso salvar a Suzy. Ufa, melhorou. Muito obrigada, Mônica. Uau, como é legal. Eu vou ser a primeira. Vamos ver o que eu ganhei? Uau, happy meal. Que legal. E eu tenho o quê? Olha, o Fedorio entrando. Quero comer. Não se preocupe. Eu vou começar a primeira. Batata frita e burger. Nossa, maravilhoso. Vou começar com burger. Ninguém ainda provou burger com chocolate. Acho que isso é legal. E aí, vamos provar? Eu gostei. Eu também quero provar. Desculpe, mas o burger eu já comi. E agora, batata frita. É claro, com chocolate. Não vou perder essa possibilidade. Uau. Original e a combinação perfeita. Pode dar pra amiga? Claro, pode pegar. Só um pedacinho. Tudo bem. Obrigada por isso. Então, a embalagem acabou e a batata sobrou. Acho que eu vou comer tudo. Um momento. Pronto. Agora sua vez. E o quê? Vou comer esse alho. Nossa, que fedor. Mas eu tenho uma ideia. Eu vou pegar shaker. Vou colocar alho e vou colocar chocolate. Assim vai ser mais gostoso. Eu tô querendo muito que nesse coquetel de alho eu não vou sentir sabor de alho. Vamos ver? Acho que dentro do canudo não vai entrar nenhum alho. Ficou bonito, não é? Não sei. Ok, chegou a vez da degustação. Oh, não. Isso é difícil. Isso é engraçado. Ok, me dá canudo e eu vou pegar de uma vez. Oh. Iu. Acabou. Eu fiz isso. Desculpe. Nossa, que horrível. Tô passando mal. Oh. Ups. Que bolhas essas? Muito interessante. Eu vou fazer assim com agulha. Uau. Olha só. Eu tenho chips. Mas eles são picantes. Isso não é legal. E você tem o quê? Hum. Quero algo gostoso. Uau. Pirulitas com anéis. Legal. Hum. Tão gostoso e tão bonito. Esses diamantes. Mas chocolate vai ser melhor ainda. Eu vou colocar esse anel chiquérrimo. E por que que eu não vou fazer a mesma coisa com esses docinhos? Agora eu sou uma rainha de chocolate e balas. Britney. Ei. Alô. Ok. Vou comer esses chips. Não há nada o que fazer. Espero que não vai ser tão picante como eu tô imaginando. Bom. Tá tudo bem. Oh. Uau. Eu pareço um dragão. Bom. Eu vou preparar aqui. Churrasco. Nossa. De chips. Vou colocar no palito e depois vou colocar no chocolate. Talvez chocolate vai tirar essa picante coisa. Parece apetitoso. E sabor? Yum, yum, mê. Oh, não. O que que você tá fazendo? Eu quase comi tudo. Oh, não. Eu pegando fogo. Que horror. Olha só. Tô cuspindo fogo. Ajuda. Um momento. Eu tenho uma ideia. Assim. E aí? Melhorou? Ufa. Obrigada. Conseguiu abaixar o fogo. Uau. Tão interessante. Vamos ver quem vai ser primeiro? Sim. Eu ganhei. E eu tenho... Melancia bem gelada. Tão legal. E você tem o quê? E eu... Não entendi essas coisas. Parece geleia, mas tem algo dentro. Acho que... Eu vou... Nossa, tão engraçado. Claro que não. E essa coisa, eu acho que serve pra pegar chocolate. E agora vou colocar na minha sobremesa. Ficou bonito. Agora vamos prová-lo. Oh, oh. Nossa. Dentro tem brócoli. Não consigo. Vou comê-lo. Que horror. Sim. Nem consigo olhar. Mas eu vou dar conta. Sobrou um último pedaço. Horrível. Mas com chocolate e geleia é melhor. Júlio, agora você. E eu tenho sorte. Uma milancia gostosa com chocolate. Isso que eu preciso. Eu diria que... A combinação perfeita. Talvez dá pra mim também. Muito obrigada. Sim, maravilhoso. Bom, é isso. Ah, não. Sementes. Agora sim. Foi legal. Hum, chocolate. Chocolate. Eu tenho algo tão gostoso. E eu tenho o quê? Osso? Britney, você não quer trocar? Trocar? Claro que não. Olha só. E eu tenho coisas de queijo. E com chocolate. Acho que isso é muito gostoso. Ah, como estica queijo. Adoro. Eu também quero. Espera. Degustação? Tá aqui. Vou comer dois palitos. E tanto chocolate. Ei. Pode tomar cuidado? Pronto. Tô satisfeita. Agora você. Ok. Ok. Mas eu tenho algo estranho. Será que é osso de verdade? Vou provar. Mas antes disso, eu vou colocar no chocolate. Chocolate. Chocolate? Nada mal. Você tá engraçada. Não sou engraçada. Oh. Já inventei alguma coisa. Britney, olha. O que? Não tô vendo nada. Você comeu tudo? Não acredito em você. Então tá bom. Um, dois. Eu vou começar a primeira. Sim. Hum. Que caixa interessante. Tô curiosa. Vamos ver. Uau. Palitos cor-de-rosa da Poki. Adoro. Legal. Então vamos ver o que eu ganhei. Oh, não. Nem vou abrir. Algo ruim. Eca. Isso. Olha só. Vermes. Quem vai comer isso? Eu vou começar a primeira. E você se prepara psicologicamente. Eu vou comer um por um. Então, aromáticos. Nossa. Maravilhoso esses palitos. Nossa. Que coisa. Hum. Legal. E por que que eu preciso dessa cartolina? Vou tirar. E vou colocar no chocolate. Todos os palitos. Outra coisa. Eu vou pegar. Não. Tudo isso é meu. Eu vou comer tudo de uma vez. Assim, o sabor é melhor. Ela comeu tudo. E nem compartilhou. Agora você. Talvez não precisa. Precisa sim. E eu vou ver. Ok. Vou colocar no chocolate. Pra não ver. Talvez vai me ajudar. Ai, que horror. Não acredito que eu tô fazendo isso. Nossa. Isso foi horrível. Ups. Vou vomitar. Se aguenta, amiga. Dessa vez eu vou abrir. Uau. Olha como legal. Donuts cor de rosa. Nossa. Camarão. Com casca. No chocolate. Eca. Eu vou começar. Porque eu tenho donuts. Nossa. Combinação com chocolate vai ser surreal. De enlouquecer tão apetitoso. Hum. Mal posso esperar pra comer. Assim tão rápido? Eu sou fanático. É agora você. Bom. Nem no sonho eu vi isso. Bom. Vou mergulhar no chocolate. Ah. Mas algo me diz que não vai melhorar sabor. Isso é horrível. Vou fazer rápido porque isso é nojento. Olha só. Eu vou comer esses dois camarões. Bom. Prontinho. Ei. Uau. Legal. Vocês. Tchau.